Assim como no Brasil, na Europa, milhares de pessoas sonham em ficar ricas com as loterias de fim de ano. Na Espanha, a mais aguardada premia o vencedor com o equivalente a 7 bilhões de reais. Para eles é como se fosse um investimento. Em troca de alguns euros, esperam ganhar milhões. 4 milhões de euros. A famosa loteria de Natal da Espanha atraiu a atenção de milhares de apostadores neste domingo. O total de prêmios chegou a 2 bilhões e 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 7 bilhões de reais. O principal deles é chamado de El Gordo. O sorteio no Teatro Real em Madrid é um show. São as crianças que comandam o espetáculo. Dona Manuela, que faz uma fezinha há muito tempo, diz que gosta de ver o sorteio de perto porque aqui faz mais amigos. Conheço gente, faço boas amizades. É, dona Manuela, mas a gente sabe que a senhora também está de olho no prêmio principal. Mas não foi desta vez que ela ficou milionária. El Gordo saiu para o número 62.246. Por causa da crise econômica, o governo da Espanha aumentou a tributação para os prêmios com valor acima de 2.500 euros.